Bom, legalzinho o Zon mandou um real. Sabe o meu nome? E aí meu croquete agasalhado. Tamo junto. Vídeos para você que se chama Marzi. Então acho que é pra mim, né? Então vamos lá então. Vendi o bebê da minha mulher grávida pra comprar um Corolla rebaixado. Meu nome é Paulo Vendedor Honesto e eu sabia que esse bebê era um menino de ouro. Minutos antes do parto, eu já tinha organizado tudo. Achei até o carro, era vermelho, rebaixado. Do jeitinho que eu queria, o bebê ia ficar bem. O importante é o Corolla. Mas eu não podia deixar minha mulher desconfiar. O bebê ia ficar bem, o importante é o Corolla. De nada. Então comprei um bebê reborn pra colocar no lugar do original. Só tinha um problema. Essa ideia dos caras, viado. O cara comprou um bebê reborn. Pra colocar... Porra, qual é, mano? Não é possível. Lembra o bebê reborn era... Claro que é mentira. É negro. Mas eu aceitaria ser corno por um Corolla. O que eu não aceito é... Cara, esse cara ama um Corolla, viado. Que isso? Ir trabalhar de patinete segunda-feira. Quando começou o parto, eu já coloquei uma mochila na saída da agasalha croquete dela. O bebê já saiu a pronta entrega. Ela estava nervosa e não percebeu a troca que eu fiz. Quando ela viu a cor do bebê, acabou se assustando. Nessa hora, eu entrei em desespero e comecei a gritar. Disse que ela estava me traindo com o Carlão da Pamonha. Depois... O cara comprou um bebê reborn preto, tá ligado? E colocou no lugar do filho branco. O cara é burro. Peguei a placenta e taquei na cara dela pra ela aprender. Agora tenho que passar por esse sofrimento de ficar solteiro com um Corolla rebaixado. O cara é um gênio. Vendi o PC gamer do meu namorado pra apostar no jogo do tigrinho e perdi... Pior que eu não duvido que já existiu alguém que já vendeu o PC gamer do marido dela. Tudo. Pra jogar no tigrinho. E vou te contar agora como que eu virei uma viciada no jogo do tigrinho. Um dia fui apostar tudo o que eu tinha no tigrinho. Cinco reais. Mas perdi... Caralho, tudo o que ela tinha. Cinco reais. Queria apostar outra vez pra recuperar meus cinco centros, mas eu não tinha mais dinheiro. Então tive que dar um jeito. Vi o computador do meu namorado ali moscando e resolvi vender ele mesmo. Achei que ia conseguir dobrar o valor e comprar um PC melhor pra ele, mas eu me enganei. Apostei todo o dinheiro que consegui e perdi foi tudo. Pensei em vender a televisão dele pra tentar recuperar, mas desisti. Ele chegou em casa doido pra jogar um Minecraft e viu que o PC não estava lá. Não, se o cara chega do trabalho doido pra jogar um Minecraft, tem que vender mesmo essa porra. Vai esconder. Tentei explicar pra ele que se a gente vendesse a casa pra apostar no tigrinho, nós íamos recuperar o dinheiro de volta. Mas ele não quis nem me escutar. Brigou muito comigo e terminou. Agora estou aqui, sem namorado e sem dinheiro. Alguém por favor me empresta dez reais pra eu apostar no jogo do tigrinho? Porque ela não aprende, ó. Tenho certeza que agora eu ganho. Agora eu ganho, hein? Pense. Sai desse zap, mãe, me ajuda! Opa! Que pula é essa? Que demonho é esse? Ai! Seu banana podre! Caralho! Cadê o meu gagal? Eu quero o meu gagal! Agora! Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, 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 agora! Tô desmaiando aqui de fome e esses desocupados estão no zap. A tonta da minha mãe tá no zap e o Zé Ruela do pai tá no tiktok vendo vídeo de Jesus artificial. Agora me fala, quem é o sujeito prejudicado? A princesinha aqui? É claro! Ah, não aguento! Mas! Me desculpe o palavrão que vou falar agora, mas meus pais são uns vagabundos. Tá chegando o Natal, o que é que eu ganhei? Nada. Chega no dia do Natal, vão querer me dar roupinha pra nenenzinha aqui? Eu não quero bestagem de roupa não, viu? Já viu eu comendo roupa? Quero uma coisa que me sustente, que me dê sustância. Quero sorvete de dois litros só pra mim. Quero leite concentrado. Quero biscoito. Quero açúcar. Quero coxinha. Quero... Quero biscoito. Quero coxinha. Quero donut. É o Cebolinha falando. Quero cuscusc. Quero juculate. Quê? Cuscusc. Com lei mocha. Já viu um nenenzinho bonitinho triste sem juculate com lei mocha? Não, bonitinho tu não é não. Que desgraçante isso daí. Mocha. Quero glicadelo. Quero churrasco. E pelo amor de Deus, não esquece da coca. É tão fácil agradar um nenenzinho bonitinho que só quer um alimentozinho pra forrar o seu estomagozinho. Qual o problema de vocês? O pai! O pai! Cara, esse foi o mais bizarro até agora. E só tá em 3 minutos e 50 de vídeo, viado. Vamos ver o que vem aqui na frente. Boa tarde, tudo bom o que a senhora deseja? É que eu vi acompanhar meu tio Paulo, né? Ele quer retirar o empréstimo dele. Ah, seu Paulo, tudo bom? Porra, não fizeram isso não. Do tio Paulo, velho. O senhor tá bem? Ele tá bem, mulher. É um homem de poucas palavras, né, tio Paulo? Senhor Paulo, tá um pouco pálido, não? Olha a corzinha dele, olha. Que nada! Essa é a cor... Acabou, caiu mentado ali. Acabou que tudo é aberta ali. Vizinha fofinha dele. Ele tá todo tímido com você. Senhor Paulo, vi que você tem aqui disponível 17 mil reais para retirar. O senhor deseja retirar tudo? Caraca. O que, tio Paulo? Não entendi? Ué, ele não falou nada? É que ele fala tão baixinho que a boca nem se mexe. Mas, querida, a boca dele já tá aberta. Pois é. O que é, tio Paulo? 17 mil. Pra que isso tudo? Ah? Ah, pra comprar remédio. Tá vendo, moça? Ele precisa dos 17 mil pra comprar todos os remedinho dele. Caraca. Remédios, é? É? Alguma dúvida, queridona? Não, imagina! Eu só achei muito caridoso uma sobrinha ajudar o tio a fazer empréstimo para comprar remédios. E aí? Vai rolar ou não, queridona? Ah, senhor Paulo! O senhor aguarda o gerente financeiro liberar pela biometria com gentileza? É, cara. Eu não tô falando com você. Tô falando com ele, senhora. Ah, vaginaldo! Vem liberar esse próximo e quero um documento, por favor! Ajeita esse pescoço, tio Paulo! Valeu, vaginaldo! Você é cara! Abra essa casa do caralho! Passa o dia todo gritando comigo! Pois bem, seu Paulo! Assine aqui esse documento, por favor! Hihihi, querida... Não, isso aqui tá genial. O cara que fez esse roteiro aí... O cara tá mandando muito bem. Ele não pode assinar. Ele mal mexe a mãozinha. Nossa, sério, não me diga. Eu tô vendo aí que ele não tá mexendo. É nada! Nada! Como assim, amiga? A senhora não tá vendo que ele bateu as asas, não? Por que não? Ele tá dormindo, sua cachorra. Me dá isso aqui pra eu assinar no lugar dele. Ah, me desculpa! Nossa, me perdoe! Ele tá mimindo? Não! Ele tá mortinho da Silva. E tô pegando empréstimo pra roubar o dinheiro dele. Nossa! Mas pra que isso, santa ignorância? Tem cada funcionário que vou lhe dizer, viu-te, Paulo? Tchau, volte sempre, senhor Paulo! Caraca, ele já tá lá. Cadê meu dinheiro? Fogaram dando zero ar. 17 mil, puta que pariu. Vai comprar sua merda. 17 mil era pra comprar a porra do meu Santana 98. Dava pra comprar um terreno pra vender depois. Mar, não. Por que eu tenho 17 mil aonde, tio Paulo? Tá maluco, mano? Aí vem a putinha da sobrinha pra gastar dinheiro com o dinheiro pra pagar o resto do plano de funerária. Vagabudo, essa foda, cachorra. Vendi minhas pernas pra pagar o... O monstro 98 foi foda. Caralho, velho. Vem lá. No resto do plano de funerária, vagabudo, essa foda, cachorra. Vendi minhas pernas pra pagar o tigrinho. Ele dizia que ia soltar cartinha e não soltava porra nenhuma. Só fiz um foda nessa merda. Perdi o dinheiro do agiota. E quando ele veio aqui em casa cobrar, não teve jeito. Tive que sacrificar os inferiores. Enquanto isso, o tigrinho lá sem soltar cartinha a porra nenhuma. Tava colocando só de 40 em fortes centavos esperando forrar. E quando fui ver, já não tinha mais nada. Até o dinheiro do ovo de Páscoa. Eu perdi, inclusive, essa merda tá cara pra caralho. As empresas... Mano, você já entra nesse tigrinho aí, velho? Nunca entrei, não, velho. Eu tenho até medo. Pessoa, tu entra e só de entrada tu já perde tudo que você tem? Só né? Se tu você tem no banco, porra. Confio nessas coisas aí não, velho. Cheguei lá, já tinha dois negão me esperando na porta. E o Márcio no meio. Márcio, eu juro que peguei aquele dinheiro pra comprar remédio pra minha mãe. Coloquei tudo no tigre sem... Calma aí, o que 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 você tá falando comigo? Que que isso? Cheguei lá, já tinha dois negão me esperando mais no Brasil. Hã? Eu do nada, eu ali. Calma aí, velho. Eu perdi, inclusive, essa merda, tá calado pra caralho. As empresas não pensam mais no brasileiro médio. Voltei pra casa a pé mesmo. Quando cheguei lá, já tinha dois negão me esperando na porta. E o Márcio no meio. Márcio, eu juro que peguei aquele dinheiro pra comprar remédio pra minha mãe. Coloquei tudo no tigre sem querer a cartinha e ia soltar Márcio, por favor. Hoje em dia, consigo viver bem com a minha família na minha casa. Eu me devava de mais dinheiro, porra. Após ter desinstalado o app da casa. Não, não me siga pra ver mais. Não vai valer seu tempo. Caguei um merda de elefante. Eu vou cobrar, hein. Vai eu dois negão cobrar esse maluco, hein. Devolva meu dinheiro, porra. Um quilo de pura bosta fresquinha saiu diretamente do meu bozó. Hoje tu nada, eu tô nada. E tudo começou quando fui no rodízio de pizza. Dei sete fatadas e um tiro na minha namorada porque morri no Free Feet. Meu nome é Juninho da SMG. Free Feet. E meu sonho é conhecer o Piozinho. Apesar de eu não ser muito viciado em Free Feet, desta vez eu estava há uns 7 dias sem parar de jogar. E minha namorada implicava todo... Adoro quando os caras falam inglês com português do nada. 7 dias. Sudia por eu ficar o dia todo jogando. Eu já não aguentava mais esse relacionamento. Certo dia eu estava jogando um campeonato. E o vencedor ia ganhar 200 reais e um abraço do Piozinho. Conhecer ele é o meu maior sonho. Eu tinha que ganhar de qualquer jeito. No dia do campeonato já me preparei. E chamei a tropa do Discord. A gente estava indo bem. Só faltava mais um squad pra ganhar. Quando de repente entra a Júlia no quarto e começa a discutir comigo. Falando que eu tinha que parar de jogar o dia todo. Eu disse que estava acabando. E ela não ligou. Pegou o celular da minha mão e disse que não ia me devolver. Mandei ela de arrasta pra cima e peguei o celular. Porém quando eu voltei já tinha morrido e perdido o campeonato. Isso é pra aprenderem a não se meter no meu frifas. Matei dois funcionários do KFC porque eles esqueceram minha asinha de frango. Meu nome é Bengadura e eu não pude perdoar aqueles dois covardes pela barbaridade que eles haviam feito. Ah, os caras são covardes. Cheguei no estabelecimento e humildemente pedi minhas asinhas de frango. Era um ato rotineiro eu comer um baldão de frango frito e cagar no vaso deles. Todos os dias eu deixava um presentinho lá. Mas quando recebi o pote e contei todas as asinhas, descobri que estava faltando uma. Não me aguentei de raiva e tive que partir pras vias de fato com os dois funcionários que me atenderam. Eu saí do estabelecimento e voltei pro carro pra pegar minha querida Dolores. Depois entrei de novo e foi tchacabum. Todos ficaram horrorizados com a cena e a polícia foi chamada. Quando os oficiais chegaram eu disse que aquilo era só uma trollade do Zoyo e que eu tava gravando. Eles mandaram salve pra câmera e foram embora dizendo que estavam aguardando a postagem do vídeo. No final sobrou apenas eu sozinho no restaurante. Aproveitei pra ir no banheiro e dar aquela cagada barulhenta que fez os funcionários voltarem a vida só pra sair dali por causa do jeito. Fui expulso do asilo depois de atiçar todas as velhinhas de lá. Me chamou o vovô da cancha. E eu não consegui segurar o meu drip quando vi todas aquelas novinhas nem tão novinhas do asilo. Era mais um dia normal em que eu estava assistindo o canal do Boi quando vi um adolescente maloqueiro em um comercial. E achei o estilo dele da hora. No mesmo dia comecei a ouvir funk e encomendei as correntes juntamente com o meu kit swag. Depois de entrar pra essa vida, nenhuma novinha resistia mais ao meu olhar. E só bastava eu piscar pra ela querer compartilhar sua dentadura comigo. Aproveitei que era temporada do nevou e meu cabelo natural já estava na moda. Já tinha marcado todas as velhinhas de lá do asilo. Quando o dono veio tirar com a minha cara, mas eu não queria saber de papo. E já me mudei logo de lá. Certeza que ele estava com ciúmes só porque eu tinha pegado a dona Josefa e me mandou embora. Agora estou à procura de um estúdio que queira acolher velhos talentos pra que eu possa lançar minhas batidas pra todo o Brasil. Melhor segurar as vovós de vocês em casa. Comi o motoboy porque ele estava 3 minutos atrasado. Meu nome é Armando Pinto. Era uma madrugada e eu já estava jogando LOL. Faziam 3 dias seguidos quando bateu uma fominha. E eu decidi pedir pizza de rato morto com urubu assado no esgotão pizzaria. O pedido estava previsto pra chegar às 3h33, mas acabou chegando às 3h36. Eu já estava com fome e ia ter um motivo plausível pra ter devorado o motoboy, que foi exatamente o que eu fiz. Tinha um sabor bom, mas não digeriu bem. Comi também a pizza com maionese especial de chorume e bosta de cavalo quando me dei conta de que estava perdendo a partida. Mas rastreei o endereço dos inimigos oponentes, fui até lá e comi eles também. Depois fui surfar com o Gabriel Medina, mas acabei bebendo toda a água do mar e agora estamos passando sede de nordestino. Então decidi pular de paraquedas, mas fui atingido por um laser do governo, porque eles pensaram que um meteoro estava entrando em órbita. No final, fui abduzido pelo ET Bilu e levado pra um laboratório de experimentos alienígenas e depois fui exposto num museu. Galera, é normal a bosta sair vibrando com o toque de pedido do iFood? Um amigo mandou perguntar. Meu grelo caiu porque eu fiquei um ano sem tomar banho. Meu nome é Joana Calanga, mas eu há 20 anos e eu nunca gostei de tomar banho. Pra mim o angu e o suor faziam parte do meu cheirinho natural. Meu apelido na escola era chubacê, porque fedia chulebafo e cc. Eu ficava indivinada quando minha mãe fazia eu tomar banho. Às vezes ela falava tanto que eu ia no banheiro, ligava o chuveiro e molhava o cabelo com as mãos, só pra fingir que tomei banho. E eu vi que isso começou a dar certo. E eu comecei a fazer sempre, até que completou um ano. E minha mãe marcou um ginecologista pra mim. Mas tinha um grande problema. Eu não podia abrir as pernas que o cheiro de bacalhau subia. Então tive uma ideia. Peguei a colher pra raspar a crosta que estava lá embaixo. E claro que guardei em um potinho pra colar a foto depois. Mas quando eu estava rasgando com a colher, eu vi um corpo estranho na colher. E coloquei a mão lá embaixo pra ver o que era. E pra minha surpresa o meu pelo saiu inteiro na colher. Eu fiquei em choque. Eu chamei minha mãe e corri para o hospital. Mas chegando lá os médicos disseram que não tinha que ter postulir. Porque minha peca inteira estava podre. Aonde gostava caía. Eu fiquei sem linha preciosa só por causa de uma banho. Mande esse vídeo pra cá. Quente um banho. Que vai deixar você cair. Por causa de 40 mil banho. Não gosta de tomar banho. Arremessei um Titanic de lenda. Meu vizinho depois que virou a noite ouvindo forró no talo. Meu nome é Bengadul. E em plena terça-feira. O vagabundo do meu vizinho resolveu dar uma festa. Chegando em casa com o satanás no couro. Eu já não aguentava mais tanto barulho. Pedi pra abaixarem o volume. Mas não me deram ouvidos. Então aluguei a desgraça de um caminhão. E enchi ele todo de merda. Tome bosta. Foi tanta merda. Que o caminhão demorava 5 minutos pra dar partida. E enchi ele todo mundo com bosta. Todos entraram em pânico. Mas eu já não estava nem aí pra essa desgraça. Depois disso meu vizinho nunca mais ouviu música. Vendi minha avó no Mercado Livre pra comprar skin no Free Fire. Meu nome é Rafael do Gelo Invertido. O senhor do começo me trocou o filho por um... Como que era? Era um Corsa? Esse aqui me dá a voz. Iniciado em Free Fire. Certo dia estava eu jogando com a tropinha do Discord. Subindo capa o dia todo. Só perdemos uma. Nosso squad é o mais apelão de todos. O único squad que conseguiu ganhar da gente. Estavam todos de calça angelical. Então deram a ideia de nós todos comprar skin. Para ver se a gente ficava melhor. Fui pedir dinheiro pro meu pai. E ele não deixou porque eu já tinha gasto 5 mil reais no cartão dele. Tive a ideia de anunciar minha avó no Mercado Livre. Coloquei que era uma véia semi-nova, porém muito conservada. É, semi-nova. 62 anos, cabelo curto, dentes de porcelana. Não ocear dentadura. Só tem que ajudar ela a limpar o bumbum e dar banho. Só isso. E mais ou menos 7 horas apareceu um comprador. 7 horas. Eu só lê pra minha avó que ela ganhou uma viagem. Eu não usei 7 horas. E um motorista ia vir buscar ela. Vendi por 300 reais. Já era o suficiente pra comprar a skin que eu queria. Fechamos nosso squad bolado de skin. E mesmo assim perdemos. Me desculpa, voz séria. Tô indo te buscar de volta. Dei uma cadeirada no meu filho depois que vi ele fazendo live de NPC no TikTok. Puts. Meu nome é Thomas Turbano. E em certo dia cheguei do trap... Ah, então é esse cara que é o verdadeiro, toma turba na... Falei o exausto. E ouvi meu filho gritando no seu quarto. E quando entrei no quarto dele me deparei com isso. Apera! Funga pera! Funga pera! Entendeu? É o senhor? Apera! Funga pera! Eu também já ganhei a cadeira, mano. É um mil e quatrocentos que ela vem. A raiva foi tanta que me caguei. Mas peguei uma cadeira que estava perto de mim. E a remessei na cabeça dele. Ficou em coma por três meses. Mas aquilo era pro bem dele. Depois disso, fiz ele trabalhar de servente de pedreiro por um mês. Pra aprender a virar macho. Carguei! Na bolsa do meu amigo depois que ele me chamou de imã de capa no Free Fire. Era uma quarta-feira. E eu já estava puto de raiva com a sequência de derrotas do dia anterior. E com a zoação dos meus amigos. Eu já estava com tanta raiva. Que a minha toca da jibóia começou a atar mais que sirene de ambulância. Esperei o corno manso do meu amigo. E erre no banheiro. Abri a bolsa dele. E tome bosta! Foi tanta bosta que todos da sala começaram a gritar. E eu que já nem estava ligando pra nada. Continuei a soltar meus foguetes multicoloridos. Quando o vagabundo voltou no banheiro. E viu sua bolsa transbordando de merda. Foi correndo pro diretor me dedurar. Chegando na diretoria. Eu não pensei duas vezes antes de notar aquela sala inteira de merda. Desgraça! Não aguento mais esse calor! Meu nome é Alain Nehvon. Ontem fui tomar banho e a água estava tão quente que chumbou minha toca da jibóia. Gritei tanto que caguei 10 quilos de bosta. Parecia um foguete. Após isso fui dormir. Não deu 10 minutos e o quarto parecia o inferno depois que Satanás soltou uma bufa. Eu já não sabia o que fazer. Reboquei a casa inteira de merda. Estava geladinha. Depois de encher a casa inteira com meus foguetes multicoloridos. Eu pude dormir em paz. Aguei. Caguei um botijão de gás inteiro de bosta. 5 quilos de merda saiu do meu toba. Meu nome é Pedrão Chupeta de Baleia. E vou te contar o quanto eu amo cagar. Adoro me entupir de comida. E ficar segurando pra não ir no banheiro por uns 9 dias. Quando a vontade vem. Vem com força. Agora é 9. É cedo. Agora é 9 dias. Gostei. Sinto um tsunami na barriga. Dói um pouco mas o fim é recompensador. Você olhar para o vaso. E ver aquela jiboia marrom. Uma arte conceitual aproveito e mando uma foto do troço para meus amigos. Você senta no vaso e parece que liga um chevette turbo ano 1980. O barulho é tão estrondoso que parece que está tendo um terremoto no banheiro. Mas tem que tomar cuidado ao fazer isso. Tem que ser treinado e ter um estômago preparado. Já aconteceu de eu ficar 3 dias sem ir no banheiro e me cagar sem querer na faculdade. Todos os dias eu faço caminhadas e vou na academia. Estou no chip. Minha barriga fica inchada às vezes por causa de cocô e me julga um de gordinho. Enfiei 5 canetas azuis no meu fila fora e depois não sabia onde elas estavam. Meu nome é Manuel Gomes, de 87 anos. Eu estava tranquilo na escola assistindo aula. Quando de repente me bateu uma louca vontade de introduzir uma caneta no meu caneco. Então fui rapidamente ao banheiro antes que aquela vontade deliciosa acabasse. Baixei minha boca e comecei a esfocar a caneta no meu poço fundo. Ai que caneta gostosa. Soquei tanto que meu buraco já estava dormente. Então peguei outras canetas que eu tinha roubado na aula e enfiei também. Até me cagar todo e desmaiar. Quando acordei não lembrava de quase nada. De volta à sala de aula o cheiro horrível de bosta incomodava a mim todos. E eu precisava escrever e não sabia onde estava a minha caneta preferida. A minha caneta azul. Então meu rabo começou a arder. E aquela agulha bateu em mim. Muito triste eu comecei a cantar. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul está marcada com a beleza. Mal sabia eu que ela estava marcada com a minha bosta. E foi assim que eu lancei meu primeiro hit. Agora entendi. Acabou. Pô esse vídeo aqui foi foda. Esse cara é foda. Enfim foi o canal legalzinho show. Fez para nós aí. Tamo junto.